Um pichote, aham Objetivo na missão Vai ser o dinheiro, nego Pode chegar 2013, relembrando o time, trutas e quebradas Vem com nós 82 comecei, que eu respirei Mais um vagabundo ok, me apresentei No horizonte longe, nem sempre aqui morei De aluguel vai e vem, na sala o ar eu passei Tô de chapéu pra ninguém, na baronesa eu morei Minhas origens lá do norte é muito forte, eu provei Moleque eu me liguei, se é pra sonhar sonhei Mas o esquema do sistema é fazer refém Aqui com nós não tem, os maloqueiros vêm Fui pro Jaraguá, outra morada onde me dei bem Dinheiro é bom porém, mas sem tirar ninguém Eu aprendi com os malandro em 93 Fiquei no prejuízo, eu sei, me arrisquei Sabendo que é difícil, contra a lei não hesitei Abusei Mas em meio escuridão vi a luz, concordei Meu irmão Black Bull eu escutei Falou que o Brau é firmeza, um bom exemplo também Confirmei Diz que talento é pra usar, eu usei Vamos lá Jão, pra laje do L, é o único que tem Primeira letra não ficou de 100, 60% Ainda me lembro do negão me dizendo Que é vivendo e escrevendo, meu filho crescendo Conhecimento aqui pra nós não é demais RZO racionais, o crime arrasta rapaz Dinheiro é bom, mas com paz Sou a soma dos malucos que apostaram demais Minha honra é meus pais, me assombra as tais Armadilha do sistema são fatais Eu tava lá Queria sonhar ali no Jaraguá Fez eu pensar, eu vou me encontrar Representar, fazer me orgulhar Se é puro amor, tem valor nessa guerra Outro dia estou aqui com um time otimista Quem não quer ver a favela feliz Se aprimorar na arte de lutar Pra resgatar a vida que voa Quem não quer ver a favela feliz O que tiver que ser, será O talento vai brilhar Quem não quer ver a favela feliz Se acreditar, família se monta De mente aberta, eu me aprimorei A hora certa, eu sempre esperei Em meio a selva, eu me fortifiquei Então sai da reta 2003 foi o ano Eu e os mano, o time se formou Rimando e gravando No computador, calado e negro bando Que é fim produtor Os integrantes da família não parou O meu estilo achei Estralou Da rua o que vivi gravei Compositor No crime perdi o que ganhei Só atrasou Felicidade não é fácil de encontrar Inspiração não vai faltar Na praça do pão, som rolando Nos carros bem loucos dos mano Quem é vai se lembrar Usou palão, toca fita Hotstar, DMN no ar MRN com a noite de insônia Consciência humana, isso pra mim Foi bomba atômica O primeiro rap quente Eu cantei no Santa Mônica Até hoje essas fitas me inspiram Força de vontade, o time é a quadrilha Se tem dificuldade, aqui ninguém conspira Na hora da verdade, é o certo confira O cérebro que frita, fazendo um som que vira Dia a sonhar, ali no Jaraguá Fez ou pensar, eu vou me encontrar Representar, fazer, me orgulhar Só por amor tem valor nessa guerra Outro dia estou aqui com o time otimista Quem não quer ver a favela feliz Se aprimorar na arte de lutar Pra resgatar a vida que voa Quem não quer ver a favela feliz O que tiver que ser, será O talento vai brilhar Quem não quer ver a favela feliz Se acreditar, a família se monta